Alguns fundos de crédito é uma ótima oportunidade de compra. Na minha visão, sim, eu não quero ficar aqui, não é o objetivo da live ficar falando qual é esse fundo ou quais são esses fundos, mas na minha visão, aqueles fundos que, na sua visão, historicamente falando, tiveram bons rendimentos, tem um bom histórico de alocação. E mais do que isso, se você olhar os relatórios de hoje, de um ano atrás, boa parte dos fundos, principalmente esses que estão, vamos falar assim, mais escontados, têm conseguido melhorar a sua taxa média ponderada. Então, quando você pega um fundo de CRI, que estava trabalhando com inflação mais 6 baixo e agora está a inflação mais 7 baixo, esse 1% é muito significativo, ele é 15%, 20% de melhora no cupom médio, que agora você não está vendo, que agora você não está identificando porque está nesse cenário deflacionário. Mas no médio prazo, sim. Outra coisa importante que nos perguntaram aqui, o quão importante é estar defendido do ponto de vista de inflação negativa para o fundo imobiliário. Pessoal, um fundo mais high grade, ele tem um pouco mais de dificuldade de estruturar uma operação em que ele está 100% defendido contra a deflação. Então, o que eu tenho percebido é que cerca de metade desses portfólios estão bem defendidos, outra parte tem uns 15%, 20% que tem o que a gente chama de proteção. Vamos tentar explicar melhor, vai. Não vou dar um nome para isso, eu vou explicar. Imagina que ele tem uma inflação negativa nesse mês. Ok, ele está protegido. Se no mês subsequente ou nos meses subsequentes ele tiver inflação positiva, ele não reconhece essa inflação positiva porque ele precisa primeiro zerar essa negativa. Então, assim, ele te protege contra o negativo, porém, quando vier o positivo, ele não te paga, ele te zera essa inflação. Então, enquanto ele não zerar esse copo, ele não volta a distribuir a inflação positiva. O que, sendo muito franco com vocês, é bom. No final das contas, não é de todo ruim. E outros que são mais sensíveis. Então, na média, você tem aí um terço, mais ou menos, na média, dos portfólios que são mais sensíveis a essa variável... Dos fundos, em geral, que são mais sensíveis a essa inflação negativa. Gente, mas você vê, na minha visão, já é algo que já está passando. Talvez a gente possa ter agora, no curto prazo, mais ainda alguma coisa de inflação negativa, mas daqui para frente a gente volta a ter o campo positivo. Tá bom? A maior necessidade de reinvestimento agora nos fundos de recebíveis, né? Olha, de novo, acho que uma coisa nada tem a ver com a outra. Eu acho que muitas pessoas estão levando, muito no curto prazo, uma decisão de... Gente, de novo, em 2020, todo mundo vibrava com mais de R$2 por cota nos rendimentos de fundos de CRI, inflação batendo 20% e 30% no acumulado. Índices inflacionários de 4%, 3% nós chegamos a ter em alguns meses lá na pandemia. Então, assim, de novo, nem aquele momento e nem esse você deve assumir como regra ou como perpetuidade. Nenhuma coisa nem outra é normal. Tá bom? Então, vale deixar isso aí. VOF, fundo de papel não sobe. Não deveria subir. Ele sobe da mesma forma que ele cai, mas ele não deveria nem subir nem descer. Tá bom? Fundos atrelados ao IPCA, manter ou vender? Não acho que nenhuma coisa nem outra, Arthur. Segue a tua linha aí. Eu acho que, de novo, como eu acabei de falar, não se deve olhar para a deflação como algo perene. O fundo de papel, ele é um ativo real. Ele é um ativo de proteção real. Fundo de papel, IPCA+, ele é real. Ou seja, ele vai te proteger contra a inflação de alguma maneira. Então, é importante que você tenha essa visão de que, assim que a inflação volta para o campo positivo, você sente isso mais no rendimento. Fio de papel exposto a residencial e loteamento é intrinsecamente mais arriscado? Verdadeiro. No geral, sim. É óbvio que sim. Mas isso não quer dizer que tem claramente um risco muito elevado ao ponto de fazer com que aquele fundo fique enviado. Não. É porque quando você tem residencial e loteamento, você tem uma dívida pulverizada, o que é bom, né? Ter uma dívida pulverizada não é de todo ruim. Mas é porque a natureza de um loteamento, a natureza residencial, ela é mais arriscada por si só, dado o sedente. Você tem um sedente mais frágil. Quando você tem, por exemplo, um contrato BTS com uma empresa de primeira linha e aquele CRI foi estruturado como lastro, esse CRI. É óbvio que, em tese, você tem um risco direcional porque você tem uma empresa como essa, mas, via de regra, você tem menos risco, porque é uma empresa, às vezes, listada, multinacional, você tem um contrato atípico lá de BTS de longo prazo, você tem toda a dívida muito bem casada, então assume-se que tem menos risco por natureza, tá bom? Fundos de papel não tem garantia em caso de calote. Isso é falso, tá, John? A maioria deles tem. Eu não posso dizer para vocês que todos têm. Via de regra, você tem sempre uma garantia ali do lastro, tudo certinho. Você pode ter o que a gente chama de operação clean. A operação clean é aquela operação que não tem garantia. Ela é, normalmente, uma dívida corporativa e a garantia é o balanço da empresa. Ou seja, você está fazendo uma dívida imobiliária em que a contrapartida é o balanço da empresa. É uma empresa forte, sólida, suficiente para você tomar uma operação como aquela, tá bom? É uma empresa forte, sólida, suficiente para você tomar uma operação como aquela, tá bom? É uma empresa forte, sólida, suficiente para você tomar uma operação como aquela, tá bom? É uma empresa forte, sólida, suficiente para você tomar uma operação como aquela, tá bom?